Do ponto de vista cósmico, não existem anos novos, nem ano velho, nem ano novo. Não vai terminar o 2014 e começar o 2015. Esse é um conceito de tempo que os homens criaram para poder se organizar na vida. Mas a gente tem que considerar que do ponto de vista de nós, humanidade, existe um momento especial quando a gente termina um ano e começa o outro. Então existe, no mundo inteiro, as pessoas celebram, as pessoas querem deixar coisas velhas para trás, as pessoas querem começar uma perspectiva nova de vida e assim por diante. Agora, o que a gente percebe é que as chamadas e famosas resoluções de ano novo, que geralmente são feitas no dia 31 de dezembro ou no dia 1º de janeiro, costumam durar alguns dias e depois se esvaem no tempo e nunca dão em nada. O desafio é a gente estabelecer e fazer escolhas conscientes. E não simplesmente falar coisas que a gente gostaria de fazer. Porque o tempo de verbo no condicional é muito vago. Eu gostaria, eu quero, eu gosto, eu quero, eu gostaria ou eu queria. Não, eu quero fazer. Então é uma mudança de atitude mental. Primeira coisa, eu não gostaria, eu vou fazer. Para eu dizer eu vou fazer, eu preciso fazer uma escolha consciente. Então eu preciso fazer uma espécie de uma revisão na minha vida. Que revisão é essa? Eu costumo usar algumas perguntas para mim mesmo. Eu digo, como é que eu quero ser? Primeira coisa, porque esse é o ponto de partida. Como é que eu quero ser? A partir do momento em que eu percebo como eu quero ser, eu posso definir aquilo que eu quero me dedicar, o que é que eu quero fazer na vida. Muito bem. Com essas duas respostas, com essas respostas a essas duas perguntas, eu vou identificar o que eu chamo de metas. Como é que eu vou transformar essas duas perguntas em realidade? E eu estabeleço uma forma de fazer isso. O que a gente poderia chamar de criar um planinho de vida, que eu cumpro. Porque é importante você estabelecer um plano e cumpri-lo. Uma das coisas que a gente sabe que mais dá um sentimento de realização ao ser humano é a capacidade dele estabelecer algo e cumprir esse algo. Porque quando você cumpre, tica, dizendo que cumpriu, você produz hormônios do prazer, dopaminas, serotoninas, que invadem o seu corpo inteiro. E te dão uma sensação de bem-estar, de plenitude, de satisfação diante da vida. Muito bem. Então, esses sentimentos, esse bem-estar, não é uma coisa vaga, difusa. Ela é hormonal. É alguma coisa que acontece no nosso próprio corpo, produzido pela nossa mente subconsciente, que é poderosíssima, que envia uma série de transmissores ao corpo inteiro, fazendo com que aquilo que você está pensando possa ser sentido também pelo seu corpo. Então, não basta simplesmente dizer eu quero ser, quero me sentir bem, eu quero ser feliz. se você não tiver uma atitude mental que provoque em você esse bem-estar a nível do seu corpo. Porque são hormônios. Então, para você ter isso, você precisa definir como é que você quer ser, definir o que você quer se dedicar, definir como você quer viver. Isso é fundamental para esse processo. Agora, no dia a dia, na medida que você for vivendo isso, bom, você vai encontrar várias situações, que são as dificuldades de você fazer com que esse propósito seu de ano novo, essas resoluções de ano novo, de uma forma mais consciente, como eu coloquei, possa ir se tornando realidade. Não vão aparecer dificuldades, porque não vamos esperar que na vida de hoje, a gente não tenha dificuldade. Será que a gente vai achar que algum dia não vou ter mais problemas? Que algum dia não vou ter situações de conflito? Elas são parte inerente da vida. E são necessárias, são importantes. Por quê? Porque elas me permitem que eu cresça, que eu me supere. O ser humano tem um potencial imenso. Capacidades, talentos, habilidades que estão latentes nele mesmo. Sentimentos que ele ainda não experimentou. E mais do que tudo, estados de consciência. Então, nós estamos nesse mundo para quê? Para que todo esse potencial se revele, se desperte, se projete na nossa vida. E a gente cresça em consciência. E ao crescer em consciência, a gente se sente mais realizado. A nossa capacidade de ser aumenta. O nosso sentimento de prazer, de bem-estar, de plenitude, também vão aumentar. Na medida em que eu sou capaz de permitir que esse potencial todo se revele e se expresse. Como a gente faz isso no dia a dia? Através das experiências que a gente vive. Cada experiência que a gente está vivendo na vida é uma oportunidade de você expressar e revelar esse potencial. Esse mundo que a gente vive é um mundo de polaridades. É um mundo de dualidades. E é justamente essa polaridade ou essa dualidade do mundo que permite que eu cada vez mais me revele. Eu posso dar um exemplo simples. Se eu dissesse pra uma pessoa, como é que você sabe como você é fisicamente falando? Provavelmente a pessoa vai me dizer eu me vi diante de um espelho. Então repara, quando você está diante de um espelho, a imagem que está no espelho é a sua imagem. Mas ele, espelho, não é você. Mas se não fosse o espelho que não é você, você não poderia se perceber. Então, o que são os espelhos da nossa vida? As experiências que a gente vive. As pessoas com as quais a gente convive. Então, quando você olhar pra uma experiência, em vez de você se desesperar, se chatear, se aborrecer, você olha pra essa experiência e pergunta pra si mesmo o que é que essa experiência tem pra me ensinar? Qual é, que tipo de consciência poderia desenvolver ao viver essa experiência? Se você entende isso, se você aprende isso, aquela experiência, uma vez vivida, não vai mais precisar aparecer na sua vida. Então você não vai ficar sofrendo em função das situações que a gente chama de problemas que vão aparecer. Mas o foco, eu preciso ter um foco. O foco é aquele que eu defini de início. Como eu quero ser? A que eu quero me dedicar? Como é que eu quero viver? Esse é o meu foco. Porque quando a gente está vivendo as situações do dia a dia, situações de sobrevivência, se eu perder esse foco, eu perco tudo. É a mesma coisa que você tem o norte, você está andando no meio do mato, você tem uma bússola, você não sabe pra que lado é o norte, você se situa na bússola, você sabe, é pra que? Eu não sei o que eu vou encontrar pela frente, mas eu sei que o norte está nessa direção. Da mesma forma, se você definiu isso, é que ele é o seu foco. Então, quando eu estou vivendo o meu dia a dia, eu digo, pra que lado eu vou? Que tipo de situação de experiência eu preciso? Tá lá o meu norte. Então eu me oriento, eu me norteio. Se eu não me norteio, deixo de estar desnorteado. Que na nossa língua, literalmente, significa sem rumo norte. No entanto, a gente dá essa palavra no sentido de perdido, confuso, desorientado. Desorientados são os que não têm o oriente, que é o leste. Os norteados são os que não têm o norte. Estão perdidos. E a gente está perdido porque não definiu um foco pra onde quer caminhar. É esse foco, que na medida que você define, que é o que você quer ser, o que você quer viver e se dedicar, que faz com que você possa fazer escolhas conscientes, que você atraia como consequência, porque você projeta isso e o universo te devolve como experiência, as oportunidades de você fazer acontecer aquilo que você definiu. Esse é o nosso processo de vida. Se você faz isso e vai realizando, você vai se sentir muito bem. Você vai se sentir realizado. Os problemas e as situações difíceis são parte inerente. A vida coloca para que você se supere, para que você cresça, para que você desenvolva uma nova consciência. É esse o sentido do problema. O que é um problema, no final das contas? Algo que está acima do nível no qual você está. E o que a vida espera? Que você faça algo para sair desse nível e chegar no nível do problema. E quando você chega aqui, não é mais problema, porque aquilo você está no mesmo nível. E o que a vida faz? Coloca outra situação para você ser levado a crescer e a se desenvolver. A vida não espera que a gente se acomode, que se crie uma zona de conforto na vida. Que a gente trabalhe, trabalhe junto de dinheiro e depois a gente fica desfrutando, caminhando em torno da casa, na quadra, vendo televisão, assistindo jogos de futebol. Isso é muito bom, mas como finalidade de vida não tem sentido. Porque nós somos seres humanos eternamente no processo de se revelar e se descobrir. Música 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 Legenda Adriana Zanotto